Agora a gente fala mais um desdobramento da operação Ad Sumos em Toflotone. No bairro Matinha, a polícia militar apreendeu drogas no buraco de um muro, aí escondidas por uma quadrilha que conseguiu escapar do flagrante. O repórter Fantoni Peço, ele tem informações desse caso, é o desdobramento. Fantoni, ontem teve uma hora que eu falei Ad Sumos 2, negócio de Ad Sumos 1 ou 2 ou 3. Você que vai atualizar aí, Fantoni, a informação. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a operação Ad Sumos, ela está na segunda fase. Segundo comando, é aquela fase em que as equipes estão em locais específicos para fazer ações de proteção à sociedade. Foi o que aconteceu. Por quê? A operação Ad Sumos, na semana passada, conseguiu apreender nesse mesmo bairro Matinha quase 19 mil reais em dinheiro e duas granadas, duas pessoas foram presas. E aí, Nicomédias, as equipes continuam a fiscalização. E ontem tentaram abordar um grupo de pessoas que estavam no meio da rua, um grupo de adultos. Eles conseguiram escapar, mas os policiais fizeram uma pesquisa no local onde eles foram encontrados, na rua Rita Martins. Mas por que essas pessoas estavam ali? E aí, encontraram em um muro, em um buraco de muro, uma sacola. E quando puxaram essa sacola, aí. Olha o resultado aí, Nicomédias. Porções de crack e cocaína, substâncias semelhantes a crack, cocaína, maconha. Todo esse material foi arrecadado, levado para a delegacia e esses cidadãos Nicomédias foram identificados. Alguns deles foram identificados. Mas uns dias, ou a menos, ou a mais, Nicomédias, a polícia os encontra em outra situação. É, é aquele detalhe, né, Fantônio? Pode escapar uma vez, duas vezes, mas uma hora não tem como escapar, né? É porque tem um trabalho de inteligência. E além de tudo isso, né, Fantônio, o 181, que a gente sempre fala aqui, né? O 190, que é o telefone à disposição da comunidade, né? O Disque Denúncia Unificado, para que quem tiver alguma informação também, passar para as Forças de Segurança. Ah, Nicomédias, mas aqui no meu bairro é complicado. Eu não vou ficar passando informação para ninguém, não? Depois descobre que sou eu? Não, o Disque Denúncia Unificado é uma central, né? Vai receber a sua ligação lá e não vai passar. Querem saber a sua identidade, né? É, mas enquanto a gente ficar com medo aí, isso aí vai dominando, né? Todos os lugares, né? Grandes cidades, grandes capitais. É, e por aí vai. É, meu Deus. Obrigado, Fantônio e Pesso!